É realmente, isso é interessante, nós temos metalúrgica, nós temos padarias, nós temos os prestadores de serviço, nossos agricultores, então, esquadarias também, né, fábrica de aberturas, o nosso comércio também, não podemos esquecer, né, então, nossos postos de combustíveis, então, é um prol, tudo vem a um trabalho de desenvolvimento, né, nós estamos com planos de resíduos sólidos já prontos, só falta escrever ele no governo federal ainda para estar 100% liberado, estamos começando o plano diretor, né, que vai direcionar o crescimento do município para os próximos 50, 100 anos, e não tendo o plano diretor já pronto, nós já estamos projetando abertura de ruas dentro desse plano que vai ser feito durante o próximo ano, 2013, né, pode ver aqui o alargamento da Transcuba, que nós chamamos, que liga para a Teutônia, né, investimentos no interior em asfaltamento, hoje nós temos todas as comunidades do interior que tem acesso asfáltico também, então, nós temos, como o povo é ordeiro, é trabalhador, nós temos que trabalhar, trabalhar, ir ao encontro da necessidade da comunidade que nós representamos, e dar qualidade de vida para esse povo que muito merece. Marasca, a gente está chegando ao final do programa, e eu gostaria, antes do encerramento, te perguntar como é que foi a tua expressão, a tua votação, sendo que tu precisavas, por ser o único candidato, apenas um voto, se eu não estou equivocado aqui, né, basicamente, era certa a tua vitória, mas como é que foi, qual foi a porcentagem de votos que tu fizeste? Nós fizemos 79,14% de todos os votos do município, né, em que eu e o meu colega Otávio, juntamente com todos os candidatos a vereador e vereadora de todos os partidos, nós visitamos praticamente 100% das casas, porque até foi uma campanha diferente, o pessoal dizia, Marasca, mas por que tu vai, uns até brincando, perder tempo de nos visitar, já que com voto você se elege? Mas nós temos um respeito muito grande à comunidade que representamos. Eu fui candidato e fui vereador durante dois mandatos, duas campanhas a prefeito, né, e nas primeiras três campanhas a gente precisava da maioria dos votos para a gente conseguir um objetivo que era a eleição, né. Então, como nós, candidato Únimos e eu, Otávio, nós pensamos, analisamos, que nós tínhamos um compromisso, como o Vesfalha é um município com uma população não muito numerosa, e nós tínhamos a possibilidade de visitar todas as famílias, e isso nós fizemos. Dividimos, como eu não podia sair no período de trabalho, no período normal, Otávio se licenciou e fez todo o interior, e a gente no sábado, domingo, dia de feriado, pós-expediente, a gente visitou as casas da zona urbana, e com isso você faz um relatório do que a comunidade anseia, do que a comunidade deseja, e isso ajuda muito a administração, porque, às vezes, a gente tem debaixo dos olhos coisas pequenas, mas que representam muito, e essas coisas têm que ser feitas, às vezes não é uma obra de um milhão, um, dois, que é a necessidade, que é a prioridade, às vezes uma obra que representa 5, 10% disso, ela é muito importante para a comunidade. Eu fiz questão de tocar neste detalhe, gente, da porcentagem dos votos vales e tal, para mostrar a força política do grupo do Sérgio Marasca, a responsabilidade administrativa, é um exemplo para o Vale Itacoari, para o Brasil, o que está acontecendo aqui, e fica meus parabéns, em nome da Rede Vale de Comunicação, por tudo aquilo que tu tens feito, e que tu representa no Vale, tu nos orgulha, e muito sucesso em 2013, e o que tu precisar, tu pode contar com a gente, eu tenho certeza que nós temos muito para mostrar para todo o Vale. É, David, eu queria salientar, antes de disserar, que essa candidatura única se deu também, pelo fato de eu e o meu vice, Otávio, nós sermos vereadores durante dois mandatos, a gente sempre teve uma participação, um atendimento a todos os vereadores, da mesma forma, seja eles da situação ou oposição, nós tratamos igualmente, tanto dentro da Câmara dos Vereadores, como a população, porque cada um tem o direito de votar em quem quer, tem a liberdade de expressão, a gente respeita isso, e no momento que você é eleito, você tem que atender a todas e a todos da mesma forma. E eu acho que com o nosso trabalho, a junção entre poder executivo, poder legislativo, os colaboradores, nossos funcionários, nossos colaboradores, as nossas equipes também terceirizadas, que nos dão a sustentação administrativa, principalmente aqueles bravos que trabalham no solo aqui, o nosso pessoal das obras, da educação, da saúde, da agricultura, da administração, é todo um conjunto, e esse conjunto fez ver a comunidade o trabalho que vinha sendo executado, e os partidos tiveram, principalmente a oposição, eu tenho que salientar, que tiveram a grandeza de aprovar a nossa administração acima dos interesses pessoais e partidários também, porque às vezes o interesse pessoal é mais alto e não dá um consenso em que muitos municípios do Vale poderiam ter pelo trabalho que os colegas fizeram nesses quatro anos. E Vesfalha teve essa grandeza, o poder político teve, e demonstrou isso aí que estava certo dos cinco partidos se reunirem para continuar essa proposta de trabalho, tendo assim essa maciça e expressiva votação da comunidade. Então a comunidade, vamos dizer, pontuou, pautou e aprovou essa administração, esse conjunto de propostas, e temos certeza que o nosso sentimento, a nossa necessidade e a nossa obrigação nos próximos anos, pelo amadurecimento, pelo conhecimento que nós adquirimos nesses quatro anos, e pela responsabilidade que os partidos e a comunidade nos deram, nós vamos fazer muito mais por Vesfalha do que fizemos nos primeiros quatro anos. Muito obrigado, Sérgio Marasca, sucesso nessa caminhada, e ficamos por aqui, Direto Vesfalha, David Oling, Café com Prefeitos. Bem-vindo à melhor noite da região! Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music, Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce. E mais tarde, eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Prontodente. O melhor sorriso deve ser o seu. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato. No Centro Clínico de Estrela. Sala 303. Tenho olhos, tenho braços, tenho pernas. Sobre elas conheci o mar de Bering, subi o Himalaia, toquei na Terra Santa, me apaixonei em Bora Bora. O que sempre me faltou foram asas. E agora eu as tenho. Venha para Happy Travel, a agência de viagens que te dá asas de verdade.